Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias cabais sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fox. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara? Que episódio, hein? Que episódio, uma aula de macroeconomia, de investimentos. Olha, o Bruno demonstrou que sabe demais, mas eu já sabia porque eu sigo ele no Instagram, então fica a dica. E a pauta do nosso episódio foi cenário macroeconômico, mundo e Brasil, identificando o ciclo econômico, onde é que estamos, no caso brasileiro, por exemplo, como investir utilizando o ciclo econômico a seu favor, em favor de proteger seu capital. É isso a tese aí que o Bruno trouxe para nós. É um episódio muito, muito bom. A gente falou também, obviamente, de economia antes de entrar na parte de investimentos, onde a gente discutiu algumas questões macroeconômicas específicas do Brasil. Fica a dica. Baita episódio. Exatamente, dá para ouvir com bastante calma, porque o Bruno fala muito conteúdo e sigam ele lá no Instagram. O Bruno Barbosa é formado em 2012 pela Academia da Força Aérea, é também bacharel em Administração e Direito e pós-graduado em Economia. É investidor profissional, especialista em macroeconomia e autor do Instagram Doutrina Financeira. Entusiasta da Escola Austríaca de Economia, Ideias Liberais e Filosofia da Antifragilidade. Isso aí. E o nosso podcast é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que faz a contabilidade oficial do TAPA. São 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e eles têm uma promoção específica para ouvintes do TAPA. Quatro meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa, caso você vá abrir sua empresa nova, abra lá com a DBI, vocês podem procurar eles no arroba dbicontabilidade ou no contato arroba dbicontabilidade.com.br. Exatamente, quer participar da comunidade mais livre da internet? Entre para a comunidade do TAPA da Mão Invisível e seja um membro. Basta acessar tabadamainvisível.com.br barra comunidade, lá vai ter o linkzinho para você fazer a sua contribuição mensal que você recebe um convite para entrar no nosso Discord, lá onde a gente passa a semana conversando com mais de 170 membros sobre os mais variados temas, inclusive sobre investimento, sobre economia, sobre tomada de decisão da sua própria vida. Tem muita coisa que a gente fala lá. sobre política também, sobre coisas também que deixam a alma alegre, que são os memes da vida. Existem muitos memes. E a coletânea de memes, a curadoria de memes, você só encontra no Discord do TAPA da Mão Invisível, né, Fux? É isso aí, vale a pena. É uma comunidade crescente de pessoas que valorizam liberdade. Então, se você está precisando dar uma oxigenada nas ideias, é a comunidade do TAPA o local para você ir. E temos o próximo episódio de livro, né, Júlio? Já está marcado. É, que é A Grande Degeneração, do Niall Ferguson e o historiador britânico. E então, fica a dica, entre nas nossas show notes, lá tem o link para comprar o livro pela Amazon, a gente ganha um rebatezinho e vocês leem uma grande obra. Baita livro, vale a pena. Leiam para quando a gente lançar o episódio, você já vai estar por dentro do assunto, que é muito interessante. Era isso, né, Fux? Vamos lá para o nosso episódio. Bora lá. Muito bem, estamos aqui com o Bruno Barbosa, é o autor da página Doutrina Financeira, que eu conheci há algum tempo no Instagram, eu recomendo a todos. E então, Bruno, para a gente, antes de começar o nosso papo, que vai para a parte prática de como investir, ciclos econômicos, coisa do tipo, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco para a nossa audiência, falasse um pouco da tua trajetória, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse excelente convite, que me deixou muito feliz de poder participar aqui hoje. E, então, finalmente poder me apresentar a vocês, antes da gente iniciar essa nossa conversa. Então, eu sou o Bruno Barbosa, como já foi apresentado, eu sou formado pela Academia da Poçaé, em 2012, e também sou bacharel em Administração e Direito. Tenho pós-graduação em Economia, e hoje, na condição de investidor profissional, eu tenho a minha página no Instagram, a Doutrina Financeira, como já foi dito, e me intitulo especialista em macroeconomia, porque essa é uma verdadeira paixão que eu tenho. Então, é uma coisa que eu gosto muito, e que eu descobri ao longo desse meu tempo de investimento. Eu comecei a investir em 2007, depois de boas pancadas, a gente aprende o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Então, nesse contexto, eu vi que macroeconomia, ela nos ajuda sobremaneira, quando a gente fala aí da nossa tese de investimentos, como a gente se comporta aí no contexto do mercado. Então, desde então, eu venho compartilhando o meu conhecimento na página do Instagram. E aí, eu espero poder hoje aqui, nessa nossa conversa, poder contribuir também com a sua audiência nesse sentido. Muito bem. E por que é importante macroeconomia brasileira? É muito importante quando a gente entende a questão dos princípios. Tudo a gente tem por base são princípios e fundamentos. Isso parece meio vago, mas quando a gente entende que a economia, como um todo, ela é como se fosse um organismo vivo, ou seja, ela tem infinitas variáveis interagindo entre si, cujo resultado é esse que a gente vê no nosso dia a dia. Então, quando a gente entende que tudo é um verdadeiro organismo vivo, que o nosso investimento, a nossa vida cotidiana, ela é resultado do comportamento desse organismo, a gente passa a entender o quê? A importância de compreender o que leva esse organismo a agir como ele age, a se comportar como ele se comporta. Então, eu costumo dizer que quando a gente investe a favor do ciclo, a gente está simplesmente remando a favor da correnteza. E, da mesma maneira, o contrário também é verdadeiro. Se eu estou contra a correnteza, é tudo muito mais difícil, é muito mais complicado e eu posso encontrar ruína. Então, é tudo sobre colocar as chances ao meu favor. É tudo sobre estabelecer uma simetria de risco, que eu imagino que essa sua qualificada audiência deve saber muito bem o que significa isso. Aqueles que, eventualmente, não saibam, eu explico, que é basicamente a gente se colocar numa posição onde eu tenho muito a ganhar e pouco a perder. Então, tudo na vida é assim. Então, aquele papo que eu estou dizendo lá no início de a gente considerar a economia o organismo vivo, também entra nesse enfoque que a gente tem de simplesmente colocar as chances a nosso favor. A gente simplesmente não pode prever se a gente vai estar vivo amanhã ou semana que vem, mas a gente pode o quê? Colocar as chances a nosso favor. Evitar nos expor ao risco de ruína. Então, quando a gente faz aquela brincadeira, por exemplo, da roleta russa, se eu chego para alguém e digo, olha, eu tenho uma brincadeira aqui que você tem 84% de chance de êxito e ganhando você vai receber um prêmio de 1 milhão de reais, ou 1 milhão de dólares, que é muito melhor, e você perdendo a sua chance de 16%. Você não fala ali exatamente qual que é o pay-off. A pessoa fala, porra, maravilhoso! Se eu tenho a oportunidade de 84%, na verdade, a probabilidade de 84% de ganhar e ganhando eu recebo um milhão de dólares, estou dentro. Só que quando, na verdade, a gente entende que os 16% significam a ruína, que é ter um projétil alojado no seu crânio, então isso não é nada confortável. Esse pay-off é totalmente desvantajoso. Então, quando a gente percebe que o resultado daquele risco, o impacto daquele risco é inaceitável, a gente simplesmente não vai concordar com esse risco, não vai se expor a esse risco. Então, muito mais importa do que a probabilidade de materialização do risco, é o quê? O impacto que ele causa. Então, ainda que fosse 1% a chance de materialização, eu não aceitaria esse risco. Então, dentro desse contexto, por que eu estou comparando isso com o ciclo econômico? Significa, basicamente, a gente colocar as chances ao nosso favor. Então, quando eu passo a interpretar adequadamente as variáveis macroeconômicas e como que cada classe de ativo se comporta diante da materialização dessas variáveis, eu passo o quê? A me expor com as chances ao meu favor. Boa, excelente. O seu projétil alojado no crânio, eu adorei. Exatamente. Eu tenho outras metáforas. Eu gosto muito de usar metáfora para a gente contextualizar. Bateu as botas. Cara, desse... O cara que não está dedicado a analisar o mercado e a macroeconomia, a gente já falou muito aqui no nosso mais de 200 episódios, teve vários que a gente já falou sobre macroeconomia, especificamente, que é um tema que é muito... que nos chama muito também, eu e o Paulo. Mas é um mar de informações, né? O macroeconomia, tu ter essa visão do cenário como um todo, né? Tu falaste a palavra organismo, se eu não me engano, né? Esse organismo, o jeito que ele está se comportando, ele traz muitos sinais. É muita informação. É muita coisa, né? O cara que é leigo, que está ali tocando o seu dia a dia, o cara que é um médico, que é... Ele não está... Ele está focado em outras coisas, não está focado nisso, né? Nesse mar de informações, assim, o que é que tu olha? Olha o PIB, porque eu vejo na notícia que o pobre não come PIB, então eu não dou bola pra PIB. Então, o que que eu vejo nisso tudo? O cara que está ali, que não é o especialista, aonde que ele vai? Excelente pergunta, tá? Essa pergunta, ela é muito pertinente, porque justamente quando a gente fala de um organismo vivo, como que o médico, ele avalia o paciente? Ele, primeiramente, ele vai querer entender o histórico, né? Daquele paciente, e no segundo momento, ele vai ali aferir pressão, temperatura e tudo mais. Então, nesse contexto... E no final, receita de pirona e deu, e vai embora. Entendeu? Então, infelizmente, é o paracetamol, que é complicado também. Então, o que que acontece? A gente, da mesma maneira, tem que entender ali quais variáveis macroeconômicas a gente vai monitorar, o que que a gente vai acompanhar. Então, não tem como eu falar especificamente aqui que variável X ou Y, que é mais importante, mas existe um conjunto delas que a gente passa das mais simples, né? Que é a própria inflação e sua dinâmica. E aqui eu faço um parênteses que a gente vai despinchar isso mais adiante, mas, assim, me causa muita estranheza e muita preocupação ver que o nosso problema hoje no Brasil, né? Isso eu tô querendo... Eu tô pressupondo aí a boa fé, né? Das autoridades. Então, o nosso problema hoje é conceitual. É conceitual. Então, muita gente entende inflação com aumento de generalização dos preços. Quando, na realidade, a inflação nada mais é o quê? Que é o aumento ali descontrolado da oferta monetária, né? Em maneira ali, em velocidade superior ao aumento da produtividade. O aumento dos preços é a consequência da inflação, é um sintoma da inflação. Então, infelizmente, quando a gente não consegue diagnosticar corretamente o problema, né? O seu combate fica prejudicado. Se a gente não consegue identificar exatamente qual que é a causa da inflação, na hora de combatê-la, a gente fica preocupado. Então, eu vou falar mais adiante as notícias absurdas que a gente está tendo sobre a possibilidade de aumentar a meta de inflação, entre outras, que estão causando preocupações que não deveriam ser objeto de preocupação nesse momento, né? Enfim, então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, primeiro a gente vem para as variáveis macroeconômicas mais conhecidas, inflação, juros, e aí eu volto àquela questão do princípio. A gente tem que entender exatamente o que significam essas variáveis, e qual o impacto que elas causam, né? Não só no ciclo econômico propriamente dito, como em cada classe de ativo. Então, a gente está falando de a inflação, como eu disse, juros, a gente está falando de PIB, né? As suas próxias também, né? IBCDR, por exemplo, aqui no caso do Brasil. A gente tem que falar também aí quando a gente está tratando de PIB, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente tem que decompor esse PIB. Qual o tipo de atividade que está compondo? Por exemplo, agora a gente teve um suposto, né? Crescimento do PIB lá que superou as expectativas, só que quando a gente vai decompor, a gente vê que, na verdade, é ali mais decorrente de gastos do governo e de exportações do que atividade de consumo e investimento propriamente dito, né? Então, isso ali meio que mascara o PIB, enfim. Mas antes de passar para essa parte mais avançada, a gente sim monitora indicadores de produtividade, indicadores de emprego, né? Então, tudo está interligado na realidade. E quando a gente tem esse overview aí, dessas variáveis macroeconômicas com os indicadores, o próprio PMI, né? Agora, esses indicadores que nos mostram... O que é o PMI, para quem não conhece? Então, é basicamente, traduzindo ali, indicadores de gerente de compras. Então, significa basicamente ali o rastreamento que a gente faz da produtividade de um país. Então, ele vai indicar a expansão econômica, né? Quando acima de 50 ou até mesmo a contração econômica. Claro que ele não pode ser analisado de maneira isolada, mas em conjunto com esses outros indicadores. Por exemplo, a gente tem o famoso lei, né? Que é o Leading Economic Index. Então, é o da Conference Board, que é um indicador que ele reúne ali mais de oito indicadores, se eu não me engano, dentro dele, que vai rastiar também a atividade econômica de maneira a entender. Olha, a gente está numa expansão ou a gente está numa retração, né? E não por acaso, nesse momento, ele indica já a possibilidade de recessão. Isso no global, nos Estados Unidos, no caso. No global, é. No global, tá? Ele tem global e tem específico também de países. Pois é, mas vamos para trazer um exemplo prático agora. Por exemplo, o Brasil. Eu não olhei esses indicadores recentemente. Eu estou bem na dúvida. Onde é que estamos indo com o Brasil? Porque tem efeitos de segunda e terceira ordem do ciclo macroeconômico externo, que importa demais para a gente, mas ao mesmo tempo a gente exporta comoges, dependendo, pode se beneficiar de alguma coisa. Então, como é que tu consegue achar o sinal em meio a tanta informação? É tanta informação que é difícil dizer exatamente qual é que importa. Exatamente. A gente tem muito ruído, infelizmente, principalmente quando a gente trata da mídia tradicional que despeja ruído, de maneira que, até pouco tempo atrás, a preocupação do brasileiro médio era se ia ter ou não com fisco da poupança, quando, na verdade, seria um risco irrisório justamente por conta da medida provisória lá, se não me engano, no número 32, cujo artigo 62 ela fala que não é possível, é vedado, via medida provisória, arresto, sequestro de bens, enfim. A gente vai discutir depois dos riscos especificamente. Agora, essa pergunta que você fez aí sobre a gente rastrear o ciclo econômico, eu vou responder ela agora como que a gente faz isso na prática. Primeiro, é tomando conhecimento qual? Do comportamento dessas variáveis. Então, a gente está falando da inflação, dos juros e do seu efeito, não só nas classes ativos como no próprio ciclo. Então, falando do Brasil especificamente, a gente veio de um peril lá quando, na pandemia, os juros foram abaixados, foram reduzidos a 2% de uma maneira muito imprudente, eu diria, pelo Banco Central. Então, houve um exagero, houve um excesso nesse sentido que começou a causar juntamente com efeitos globais uma série de disfuncionalidades na nossa economia. Então, esse afrouxamento monetário exacerbado ele fez com que o retorno, na mesma forma que ele foi tão excessivo para o lado da redução, ele teve que ser agora, eu não diria excessivo, porque foi até justo e correto, mas ele levou a essa necessidade de aumento brusco. Só que quando a gente aumenta os juros, é natural que haja aí a contração da atividade econômica, até por conta do aumento dos juros reais e tudo mais. Então, nesse contexto, o que a gente observa aqui no Brasil? A gente teve esse aumento da inflação, que ele foi um aumento por conta do estímulo na parte da demanda, então, infelizmente, a gente não teve um aumento da produtividade, muito pelo contrário, a nossa produtividade se encontra estagnada. Então, a gente está numa situação hoje que o nosso PIB potencial, ou seja, a capacidade da nossa economia produzir, ele está estagnado praticamente nos últimos 10 anos. Ao passo que, quando o PIB efetivo vai subindo e vai diminuindo, portanto, o hiato do produto, a gente vai numa situação inevitável de inflação. Então, quando a gente aumenta os juros buscando conter essa inflação, no curto prazo, assim como está acontecendo de fato, tudo bem, a gente reduz ali a inflação, ok, está reduzindo a inflação nominal, mas olha que interessante quando a gente observa aí a inflação implícita, para quem não sabe, ela é oriunda como o resultado quando os títulos, a precificação dos títulos, a gente faz a diferença a grosso modo dos prefixados e dos títulos indexados à inflação, ou seja, é aqueles investidores que realmente colocam ali o dinheiro no que eles estão falando, o skin in the game, e a gente vê que a inflação implícita não está abaixando, por que não está abaixando? Porque não existe uma situação clara de compromisso fiscal no Brasil, então, nesse contexto, em que a gente tem a inflação diminuindo no curto prazo por conta do efeito dos juros, mas a gente tem a inflação implícita ainda, da última vez que eu olhei estava 6,7 ainda, ou seja, muito acima da meta, a gente tem que os juros vão continuar altos, e no cenário de juros altos, a atividade econômica naturalmente vai permanecer o quê? Contraída, então existe a narrativa aí que China, com a reabertura, vai estimular por conta que eles compram muitas commodities, né, nossas, só que a grande realidade é que isso, por si só, não é suficiente, então dessa maneira, e eu vou concluir isso mais adiante, a maneira mais interessante da gente se expor ao Brasil hoje é vir uma cesta de países emergentes, tá, porque o Brasil especificamente, por mais que haja esse prêmio consideravelmente grande, né, prêmio de risco atualmente, a gente tem ali atualmente a Bolsa negociando em torno de quatro vezes e meio, né, o EBITDA, ainda assim, é muito complicado, por quê? Eu vou dizer mais adiante, a questão do nosso cenário fiscal é muito preocupante, a gente ainda não tem uma medida clara, né, de arcabouço fiscal, depois que revogado o teto de gastos, de como a gente vai exportar, hoje o que está se discutindo no Brasil é o possível aumento da meta, isso é muito grave, porque quando a gente tem o aumento da meta, isso pode ser determinado pelo Conselho Monetário Nacional, isso é... É meta de inflação, isso é. Meta de inflação, né, vale dizer, então quando a gente tem o aumento da meta de inflação, a gente está mascarando o problema, não é assim que funciona, então a justificativa é que os juros reais muito grandes contraem a economia, ok, concordo com isso, só que a partir do momento que a gente aumenta a meta de inflação, ninguém vai querer controlar, a gente pode controlar a meta, né, o Conselho Monetário Nacional vai controlar, ele vai impor isso para o Banco Central, que tem que perseguir a meta, mas a grande realidade é que a inflação implícita, que é o resultado de quem coloca o dinheiro, coloca o skin in the game, ninguém vai controlar, então ainda que o governo queira depois fazer aquela baixaria, né, do Yield Curve Control, né, que foi feita lá no Japão, de tentar controlar a curva na marra, vai causar ainda mais desfuncionalidade, então o que eu quero dizer aqui é que o cenário atual do Brasil, tá, e aí eu ainda estou desconsiderando o cenário global, tá, é que a gente precisa ter um aumento de produtividade, enquanto não houver aumento de produtividade e o fiscal tiver focado em gastos, né, e não a diminuição ali, justamente das despesas, infelizmente, a gente tem aí um cenário inflacionário e consequente queda na produção, que leva aí a mais baixas, né, ou permanência em preços baixos com prêmio alto. Mas eu vou tentar fazer aqui o advogado do diabo, e é a tese do governo atual, que é, vamos aumentar os gastos sociais, porque isso vai gerar um aumento de demanda, vai gerar que o público que não tem aquele recurso se vai ter mais recurso para consumir, isso não vai aquecer a economia, não vai gerar produção de riqueza? Apenas no curto prazo, tá, por quê? Quando a gente aumenta a parte da demanda, é nítido que a gente tem ali um inicial aumento de receita das empresas e tudo mais, só que quando a gente não preocupa em aumentar a produtividade, consequentemente, né, o PIB potencial, o que que a gente tem? A gente tem uma compressão do hiato do produto, né, ou seja, as pessoas vão começar a consumir menos, aliás, a consumir muito mais, sem que haja uma produção maior. Consequentemente, é fato que a inflação é questão de tempo. Então, quando a gente observa o cenário brasileiro e a gente vê essa tendência aí ao estímulo, ao consumo, especificamente, né, o estímulo na ponta da demanda e não na oferta, o que que a gente tem? A gente tem que a inflação no médio prazo é uma questão de tempo, então a gente tem esse ganho de curto prazo, né, porque fatalmente as pessoas vão consumir mais, vão gerar mais receitas, só que isso não é sustentável, pelo simples fato de que não houve ganho de produtividade. Então, nesse contexto, infelizmente, qual que é a consequência básica? Ou o Banco Central vai agir aumentando a inflação como deve agir, pelo menos a gente acredita que seja mantida a sua independência por lei aí, né, isso aí a gente vai ser discutido hoje, mas ele aumentando a inflação, a gente vai voltar à situação aí de contração econômica agora com uma agravante. É um cenário que é de dominância fiscal, a dominância fiscal, pra quem não sabe, é um cenário muito complicado, por quê? A gente tem ali a inflação aumentando muito, ok, o Banco Central vai lá e faz o quê? Aumenta os juros, só que quando aumenta os juros em um momento que ele está muito endividado, ele vai aumentar o serviço da dívida, vai aumentar o quê? O risco Brasil. Então, ainda que não haja uma considerável probabilidade de default, o investidor estrangeiro ele vai lá, olha, o país está perdendo o controle da dívida, está absurdo isso aqui, porque não está aumentando a produtividade, está aumentando muito o endividamento, então a consequência básica é o quê? O câmbio sobe, só que o câmbio subindo por sua vez faz o quê? Pressiona ainda mais a inflação, que por sua vez pressiona os juros, que por sua vez aumenta o serviço da dívida e aí a gente sabe tudo o que acontece. Então, o cenário de dominância fiscal é uma bola de neve, muito complicado, tá? Então, infelizmente é esse o cenário que a gente... E vale uma ressalva muito importante, tá? Nessa sua pergunta, por quê? O brasileiro tem que entender que além dessa questão contextual, conceitual, ele tem que separar as escalas de tempo. A gente tem que considerar que uma coisa é o curto prazo, outra coisa são médio e longo prazos, né? Só, qual é o período aí, só para ilustrar para o pessoal? Curto, médio e longo prazo. Não existe uma medida exata para a gente considerar curto, médio e prazo, mas a gente considera basicamente que curto prazo é um período ali até seis meses, oito meses, depende muito da ótica que a gente está considerando, tá? Mas é um período inferior a um ano, né? O médio prazo a gente considera ali até cinco anos, tá? Então, dá certo. Para se reeleger, dá certo. Joga no consumo, isso funciona. Você tocou aí no ponto nevrálgico, tá? E essa é a razão pela qual, historicamente, o Brasil é uma Ferrari pilotada por um macaco. Infelizmente, essa é a realidade, porque a gente é um país com potencial enorme que, né, cujos líderes, infelizmente, focam o quê? Na reeleição e o próprio sistema favorece isso, né? O nosso sistema político. Então, a gente tem, né, essa questão do Brasil com potencial enorme sendo aí subestimado justamente por conta de medidas aí que misam justamente a política, né? Então, não é interessante que a gente tenha ali austeridade fiscal, que isso me lembra muito, né, a questão do PIPEC macroeconômico, né, lá de 1999, que fortaleceu muito o real, né, quando a gente falava de metas de inflação, austeridade fiscal, né, superávit, então, né, que a gente quase botou a perder. Eu quero passar para o Júlio, mas antes eu só queria... Vai lá, vai lá. Austeridade é um termo que eu acho que é muito mal compreendido, porque historicamente o que fez o FMI quando vinha com a austeridade é assim, tá, tem que ter superávit por parte do governo central, ou seja, tem que gastar menos do que a arrecada, né, e isso vai gerar o superávit que vai permitir servir a dívida, conseguir baixar o endividamento bruto do país, e blá, 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 só que é engraçado porque esses caras do FMI e esse band keynesiano que defende esse aumento de gasto para consumo, esse tipo de coisa, na prática, a austeridade para eles é a ótica do governo, então, o governo central tem que ter superávit, se tu tá no meio de uma recessão, o país tá quebrado porque tá gastando mais que a arrecada, eles dizem, tipo, tu não consegue cortar a despensa porque é a Constituição isso, ou por causa daquilo, porque tem grupo de pressão, o que tu faz? Tu aumenta impostos em meio a uma recessão para conseguir a austeridade e daí tu tá tirando mais recursos da economia privada produtiva para dar para o Estado porque daí o Estado não conseguiu gastar um pouquinho menos e é uma lógica perversa porque tu empobrece a sociedade em nome da austeridade em vez do corte de despesa que vai permitir justamente que a iniciativa privada permaneça com mais recursos e logo seja mais produtiva. A lógica é inversa, a FMI é craque de fazer isso. Exatamente, tô com um ponto nevrálgico aí porque infelizmente é isso que a gente vê e a gente vê ainda uma situação muito pior que é a questão do imposto inflacionário, então quando a gente fala em aumentar a meta de inflação, infelizmente o que a gente tá dizendo na prática é o quê? A gente vai passar a ser mais displicente com a inflação justamente visando o quê? Ah não, veja bem, inflação é benéfica, eu já ouvi o absurdo o absurdo de pessoas dizendo que a inflação é benéfica porque quer dizer que o país está crescendo, então ele leva muito a sério aquela definição da curva de Philips que ela diz lá que quando a gente tem a inflação crescente quer dizer que o emprego tá aumentando no curto prazo e o contrário também quando na verdade se você estiver num cenário estagflacionário que é a nossa realidade global que basicamente significa o quê? A inflação está aumentando mas a produtividade caindo o desemprego aumentando então quebra-se essa correlação então quando a gente tem esse cenário estagflacionário é muito cruel pra população porque ela vê o seu dinheiro perdendo o poder de compra ao passo que o devedor é muito bom então pro governo que deve é muito bom quando a gente tem a inflação aumentando por outro lado pro poupador isso é muito destrutivo é muito destrutivo porque a gente simplesmente vê o nosso poder de compra sendo corroído ao passo que o governo passa a ficar numa situação muito mais confortável o próprio ajuste da tabela do imposto de renda é um exemplo disso então aumenta-se ali a arrecadação em termos nominais ao passo que deixa-se simplesmente de corrigir a tabela então o imposto inflacionário ele é muito complicado então parte do ajuste fiscal que está sendo aí pretendido ele é via imposto inflacionário isso é muito triste isso é muito cruel com a população então assim seria o pior cenário hoje essa questão de aumento da meta de inflação e isso ele pode ser feito inclusive sem ainda que haja a perda da independência do Banco Central por quê? porque via Conselho Monetário Nacional então ele que estipula a meta quem é que compõe o Conselho Monetário? bom ele é chefiado basicamente por quem? pelo Ministro da Fazenda então eu sou aí que devido uma indicação política então vejam bem que interessante uma vez definida que a meta de inflação agora passa a ser 4,5 passa a ser 5% é dever fiduciário o mandato o mandato do nosso Banco Central não ocorre como o mandato duplo do FED ele tem um mandato aqui de combater inflação exclusivamente olha ele tem que seguir aquilo que foi estipulado pelo CMN então a partir do momento que ele tem que perseguir uma meta mais alta matematicamente ele pode ser o quê? mais displicente mais leniente não vou entrar aqui no mérito de como se daria na prática mas a gente tem o quê? que ele é obrigado a perseguir aquela meta então isso naturalmente vai fazer o quê? vai aumentar o prêmio de risco no Brasil então isso não se controla por mais que queira até se interferir controlar a curva longa via compra de títulos o que eu acredito que a gente não deva chegar nesse extremo embora não duvide é muito complicado porque a gente tem o mercado ele não é bobo então não adianta simplesmente mudar a regra do jogo olha só a minha meta aqui é essa então eu tenho que seguir não é assim que funciona então infelizmente a gente vê aí a possibilidade grande do imposto inflacionário e a gente tem derivadas a partir daí uma pausa para um rápido anúncio gosta de pagar de conta de luz? não né? então aproveite enquanto o estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar o investimento uma vez financiado é pago com a própria economia que ele gera a Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio como L'Occitane BRF e Udiaço a Sunning Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes saiba mais em tapadamoinvisível.com.br barra solar voltamos ao nosso episódio A super influenciadora financeira que falou que inflação é bom que atinge milhões de brasileiros acabou de demitir metade da equipe a que falou a Natália Arcuri do Me Poupe poupando bastante tá poupando tanto que teve que demitir metade da equipe agora em janeiro de 23 coitado que pena mas tu não tá só com o advogado diabo eu vou encarnar o advogado Beuzebú agora aqui tu tá contra dois aquela pergunta que o Fux te fez eu quero fazer uma continuação porque dentro da tua resposta tu falaste que estimula o consumo mas em contrapartida a produção não aumenta ok os livros de história mostram isso a teoria econômica mostram isso mas o discurso dessas pessoas não fala disso eles falam que a produção vai aumentar em decorrência desse novo desse desse estímulo de demanda por que que por que que não aumenta a produção porque a lógica deles é essa aumenta a produção porque se tem mais gente comprando é uma parte da tese econômica diz isso se tem mais demanda vão surgir mais empreendedores e a produção aumenta por que que na tua resposta tu falaste que a produção não aumenta muito interessante essa pergunta porque leva a um ponto que é basicamente a consequência dessa imprudência dessas medidas que a gente tem observado recentemente veja bem no momento que a gente tem esse estímulo na ponta da demanda que vai aumentar ali a receita e tudo mais como eu disse o mercado não é bobo e ele sabe precificar os movimentos da economia então se ele está vendo que a gente está em um país onde não houve investimento pretérito em produtividade não houve aumento do pico potencial e está havendo ali um aumento de curto prazo no consumo é fato que vai vir a inflação vai vir aumento de juros ele começa a precificar então o que? o aumento do risco país o aumento dos juros futuros e o que a gente precisa quando a gente está falando investimento em produtividade é um projeto de viabilidade então quando eu vou calcular uma taxa interna de retorno quando eu vou calcular um projeto de viabilidade e qualquer valuation que eu vou fazer eu nada mais faço o que? eu trago os fluxos futuros a valor presente então quando eu tenho um fluxo futuro com uma taxa de desconto altíssima que é a que se supõe quando a gente está falando de um risco Brasil alto qualquer viabilidade fica comprometida então se eu sou empresário e eu tenho meus projetos e eu vejo eles eu os vejo com a viabilidade comprometida então pra mim não faz sentido eu prefiro alocar em um mercado global eu prefiro alocar na própria renda fixa que infelizmente aqui a nível global a nossa renda fixa ela é considerada junk então assim infelizmente fica comprometida a viabilidade desses projetos quando a gente tem uma taxa de custos futuros a gente tem um risco país elevado a taxa de viabilidade fica comprometida então o empresário não é bobo ele quer o retorno sobre o capital dele existe uma maneira matemática de calcular isso então veja que eu até retorno aquele disclaimer as observações aqui que eu faço de maneira eminentemente técnicas eu não faço nada de viés político e nem também nenhuma recomendação de investimentos mas quando a gente observa que uma questão matemática se apresenta como impeditivo eu não vou assumir aquele projeto isso é uma da viabilidade do empresário então infelizmente essa é a realidade porque os projetos se tornam inviáveis quando a gente tem o risco Brasil alto e por isso a gente vê a fuga de capital e aí vem novamente aquele assunto da dominância fiscal tem outro tem outro componente porque por exemplo esse negócio de fazer cálculo de retorno esse tipo de coisa para um empresário mais sofisticado investimentos maiores mas para um microempreendedor brasileiro microempresário que certamente não está com o Excel fazendo isso na ponta do lápis ele na prática vai ver o que? ele vai ver o aumento do consumo do nada do mercadinho que ele tem no lugar mais humilde lá aumentou o consumo porque aquela população está recebendo bolsa família com um valor maior isso vai gerar nele a percepção de que ele está assim com mais clientes com mais riqueza e isso talvez faça com que ele invista assim e ele vai aumentar digamos o mercadinho dele só que aquilo ali está sendo nutrido por uma artificialidade que não é sustentável e o que vai acontecer depois quando tirarem essa artificialidade porque acabou o dinheiro do governo porque o governo está mais endividado não consegue porque é quarto benefício ou mesmo simplesmente pelo fato que a economia não estava com uma verdadeira demanda que era originária de poupança que já era que permite o investimento mas sim através de uma artificialidade digamos imprimir um dinheiro para dar para o bolsa família pois deixou o cara com mais demanda no curto prazo ele investe mais ele acha que aquilo é sustentável só que na prática o estímulo não criou novos recursos não criou novos bens de capital ele simplesmente botou mais dinheiro para a mesma quantidade de bens e serviços que tinha na economia e isso vai fazer com aquela demanda que era artificial uma hora acaba a artificialidade e o cara termina com o mercado expandido que não tem a demanda e daí ele quebra isso aí é a teoria austríaca dos recursos econômicos que tu tem também um entendimento de escola austríaca que eu acho é legal porque uma das coisas que mais vai ser teu conteúdo Bruno é que tu tem uma aplicabilidade da teoria austríaca para os investimentos então dado que esse é o cenário brasileiro como é que tu enxerga daqui para frente sou um brasileiro estou no Brasil quero investir o que eu faço muito bom primeiro princípio que a gente deve entender é o seguinte no longo prazo o dólar vai superar o real e por que eu estou falando isso não é uma aposta não é um posicionamento direcional é por uma questão muito simples o nosso diferencial de inflação sempre foi muito alto em relação aos Estados Unidos muito embora a gente tenha aí por fruto dessas distorções verificadas recentemente uma exceção absurda dos Estados Unidos ter apresentado uma inflação temporariamente maior que a nossa mas a gente sabe que historicamente o nosso diferencial de inflação é muito a favor do Brasil ou seja muito mais alto aqui no Brasil a consequência básica disso é o real perder valor por 20 dólares simples assim então como que o investidor brasileiro deve pensar olha partindo do pressuposto que o real vai perder valor para o dólar no longo prazo e aí quando a gente passa para o médio prazo a gente vai estar falando dos ciclos propriamente ditos então a gente já sabe a situação do Brasil é claro que a gente pode ter ali um respiro de curto prazo por conta desses fatores que até mesmo já abordamos aqui os estímulos de curto prazo mas a médio prazo a gente aqui não pode precificar a bolsa vai a x mil pontos etc porque a gente não tem como fazer aposto direcional senão a gente entrava vendido e pronto a gente simplesmente o que? detecta os sintomas desse organismo vivo que é a economia a gente vai lá a ferir a pressão a temperatura então a gente fala olha esse paciente está mal mas não quer dizer que ele vai morrer amanhã então a gente pode ficar com o prêmio de risco elevadíssimo por muito tempo e não necessariamente ter ali um grande mercado de baixa até por conta da ilusão monetária ou seja na Venezuela a gente vai olhar o gráfico é uma subida absurda mas por que isso acontece? porque a moeda está perdendo valor então na realidade a gente tem que olhar o gráfico deflacionado a gente tem que olhar o gráfico dolarizado quando a gente olha o envolvespa em dólar a gente não superou sequer o topo de 2008 a gente está longe a gente ainda está longe do topo de 2008 em dólar então qual que é a estratégia a ser adotada? bom primeiro a gente retorna então lá a nossa abordagem a nossa estratégia de investimento no geral porque vai servir para qualquer investidor não só brasileiro primeiro ponto entender qual ciclo econômico se encontra não só o mundo como um todo como o próprio país por que? porque não existe descolamento o Brasil pode estar pujante na melhor situação possível se vier uma recessão global fatalmente ele vai ser afetado então infelizmente não adianta essa realidade agora por outro lado ele pode estar muito mal a despeito de um alto ciclo global que infelizmente a gente não vai ser tão beneficiado assim talvez sofra menos mas não vai ser tão beneficiado então uma vez que a gente identifica a fase do ciclo econômico que a gente se encontra a gente passa o que? a entender cada classe de ativo como que ela se comporta naquela fase do ciclo econômico então por exemplo se a gente está no boom econômico que a gente está a inflação aumentando por conta aí do aumento da demanda mas está sendo acompanhada pelo aumento da produtividade bom teoricamente as ações vão subir enfim a gente entende ali o comportamento de cada classe de ativo na recessão a gente entende ali a alta dos juros futuros vai impactar os ativos de renda variável ações fundos imobiliários entre outros enfim ainda tem a tese de criptomoedas então o fato é que a gente entendendo o comportamento de cada classe de ativo o que a gente vai fazer mais uma vez colocar as chances a nosso favor então eu vou me expor de maneira que uma porcentagem um pouco mais alta aqueles ativos que tem chances de se portarem melhor serem beneficiados daquele cenário e uma porcentagem reduzida para aqueles que tem chance de se preocupar e por que eu falo porcentagem reduzida não era melhor zerar não por que a gente não pode fazer a aposta direcional pode ser que a gente esteja certo mas não esteja certo no momento correto então por exemplo quem gosta de pegar pesado com derivativo eu não condeno tudo mais ou esperando um evento de cauda um cisne negro infelizmente ele pode ter que carregar essa posição por tanto tempo que acaba virando um ônus ali que atrapalha muito o rendimento então em vez de a gente optar pelo ônus de ficar carregando fazendo a rolagem de derivativos o que a gente faz simplesmente adota uma posição menor porque se a nossa tese estiver errada nesse momento a gente ainda assim consegue preservar o nosso capital então o que tem que ser feito primeiro conhecer o comportamento de cada classe de ativo em segundo lugar entender a questão das geografias a depender do momento do ciclo econômico quando a gente está falando de uma expansão por exemplo os emergentes eu costumo brincar que eles se comportam como small cap quando tudo sobe muito eles sobem mais no boom e quando tudo cai eles caem muito mais eles sofrem mais por que? porque eles são eminentemente dependentes de commodities então tal como as commodities eles acabam sendo cíclicos e o que a gente está vivendo nesse momento onde a gente tem a maioria dos indicadores curva de juros invertida esse indicador que eu falei do The Conference tudo indicando recessão então não é que a partir de agora vende tudo e fuja para as colinas não mas a gente entende o que muita gente fala ah não juros para cima bolsa para baixo e vice-versa então o Fed vai pivotar ou seja vai começar a diminuição de juros bolsa vai para cima não necessariamente por que eu falo isso? porque se a gente tem o alívio até mesmo na parte longa tanto na parte curta da curva de juros e a gente vai falar não agora então pelo valuation vai ficar forte não necessariamente por que? se a economia como um todo vai mal e as receitas diminuem os resultados consequentemente diminuem não tem como a empresa ficar se valorizando expandindo múltiplos loucamente sem ser até mesmo empresas que nem são de tecnologia expandindo múltiplos loucamente e achando que vai ser isso aí sem fim então o mercado não é bobo então esse é um risco de a gente começar uma desvalorização essa queda no mercado americano que fatalmente vai acontecer o que? vai impactar o investidor brasileiro então o que a gente tem que fazer? primeiro pressuposto a exposição global a gente tem um ETF por exemplo alguns ETFs de exposição global onde a nossa exposição ela tende a sofrer menos quando em casos de recessão e muito embora também se beneficie menos no caso de bunda economia só que o cenário mais provável é qual? o da recessão então a gente se expõe de uma forma global ou seja não estamos fora do mercado de ação estamos expostos de uma maneira mais reduzida e mais conservadora via global renda fixa brasileira eu prefiro nesse momento inflação curta a gente tem excelentes instrumentos mas mesmo assim uma posição muito reduzida inflação curta como também pós-fixados mas o grosso da exposição mesmo seria global seria também na parte curta da curva de juros americana é bastante interessante nesse momento e um pouco de química também não faz mal tá mas vamos então quebrar esses vários tipos de investimentos começando pelo tu estava falando das classes de ativos por exemplo investimento curto taxa de juros americana o que isso é na prática? na prática é o seguinte quando a gente fala a parte curta da curva de juros a gente está considerando a princípio a própria Fed Funds Rates ou seja é como se fosse a taxa Selic americana então aqueles a gente tem vários instrumentos o mais excessivo para o investidor de varejo brasileiro hoje são os ETFs que reúnem bonds ou tipos que sejam dessa natureza então por exemplo existe um ETF que chama SHV ele fala de títulos curtos que a gente chama dos Estados Unidos que ele justamente se expõe a essa parte curta da curva de juros americana então quando eles sobem os juros tal como está acontecendo atualmente ele tende a se beneficiar disso porque ele está ali sendo remunerado por uma taxa maior da mesma maneira quando os juros diminuírem por uma marcação de mercado muito curta já que ele é curto ele também tende a se beneficiar porque quando a remuneração do título ela cai automaticamente o preço do título sobe então eu vejo uma simetria muito positiva nesse tipo de exposição porque o risco ele é muito baixo ao passo que o retorno ele é consideravelmente satisfatório se a gente compara com as opções brasileiras por exemplo então é melhor às vezes ganhar 4% 5% em dólar do que inflação mais 6% em real mas tu não está negativo não está com juros negativos reais nesse caso inflação brasileira sei lá 8% e tu está investindo a 5% sim aí só que a gente tem que analisar o seguinte vamos lá nesse caso a inflação brasileira ela veio apresentando essa queda recentemente só que quando a gente analisa a inflação agora a inflação atual que saiu aí o último dado se eu não me engano 5.79 ao passo que a gente tem um título pós-fixado por exemplo a 13.75 então teoricamente você está ali com um juros real positivo e nos Estados Unidos isso não vem acontecendo porque olha nesse momento a inflação está mais alta que os juros curtos só que quando você verifica isso no médio e longo prazo e a tendência da inflação lá no curto prazo já está de queda a gente vê que esse prêmio ele tende a se expandir então não é uma exposição que a gente verifica apenas agora no curto prazo a gente verifica o que? do médio e longo prazo sobretudo quando a gente trata de um cenário de recessão e a gente tem no curto prazo essa possibilidade de continuidade da queda da inflação apesar de no médio prazo a gente ter uma chance não desprezível de retorno dela por quê? porque fatalmente com motivos políticos também vai haver o retorno de estímulo os bancos centrais eles ficaram totalmente viciados em estímulo então dessa maneira quando retorna o estímulo e em um cenário onde também não houve aumento de produtividade a gente tem o que? retorno de inflação então isso eu não vejo sendo classificado pelo mercado ainda então é outra variável que tende o que? a prolongar a recessão então como eu disse apesar de ter esse posicionamento eu não faço nenhuma exposição direcional porque eu posso estar certo na tese mas eu posso estar errado no time então como eu sei que isso não está em meu poder o que eu faço? eu simplesmente coloco a chance a meu favor e um dado muito interessante da gente observar é que vocês devem conhecer essa estatística a média é que 80 a 90% dos gestores de pontos eles perdem para o índice ou seja o gestor que tem uma equipe toda lá à disposição dele que tem algoritmo que tem big data que tem tudo trabalhando a favor dele o cara perde para o índice no longo prazo em janelas superiores a 10 anos quem sou eu ainda que investidor profissional então até mesmo investidor de varejo que está começando agora quem sou eu para tentar dizer que eu estou no 10% seria muita arrogância seria muita arrogância até mesmo e eu digo aqui até peço peço aí a vênia daqueles que peditam um stock picking puro que imagine por exemplo quem sou eu para dizer que uma carteira aqui com 12 ações que seja 12 ações ela vai performar acima do mercado só porque eu parto do pressuposto que ela tem bons relatórios bons balanços bons resultados não necessariamente olha o que aconteceu com as americanas tudo tem que mas assim a Enron lá em 2001 se eu não me engano então o que eu quero dizer é o seguinte a gente tem que partir do pressuposto porque eu vou me expor de uma forma mais ampla possível vou abrir mão do alfa vou abrir mão do alfa no curto prazo porque o que é o alfa só falar para o pessoal o que é o alfa basicamente o alfa é a gente ter um desempenho acima da média eu não sou especial o mercado não vai olhar para mim e me entregar um rendimento superior com base nos meus belos olhos eu não tenho essa pretensão então eu entendo que olha se eu tenho uma porcentagem que ali 90% das pessoas estão enquadradas em um cenário e 10% em outro por uma questão matemática as maiores chances é que eu esteja nos 90% então eu não estou falando de simplesmente se expor a índice olha eu leio o cenário macroeconômico e o que eu faço eu vou me expor ali ao que tem mais chance então por exemplo se a gente está numa capitulação extrema do mercado crash crash quando deu crash quando deu circuit break aí sim a gente pode tentar um stock picking um stock picking que a gente vê ali que o mercado está capitulado então mesmo assim essas exposições vão ser convertidas novamente numa exposição passiva quando o mercado se normalizar por quê? está tudo precificado eu não tenho informação melhor do que ninguém ora se eu não tenho informação melhor do que ninguém por que eu acredito que eu vou gerar alfa? por que eu acredito que as minhas escolhas vão ser melhor do que as dos gestores? e aí que deriva outra questão da nossa estratégia então isso que eu falei de conhecer o ciclo conhecer os ativos a gente tem uma segunda consequência que é o seguinte ora se eu tenho conhecimento técnico eu parto dessa parte principiológica do mercado esse manual de instruções do mercado mesmo admitindo que eu não posso prever o futuro muito embora quando eu digo se expor de acordo não é fazer time é fazer o seguinte olha a lei da gravidade ela me diz o seguinte se eu soltar o objeto ele vai cair ao chão então eu não estou prevendo que isso vai acontecer isso eu estou interpretando um fundamento uma lei da gravidade da mesma maneira são os fundamentos econômicos então o que eu vou fazer olha em vez de escolher empresa específica fazer essa aposta eu tenho o cenário seguinte no mercado acionário em geral qual que é o melhor cenário possível é a empresa multiplicar por milhares por cento então 14 mil por cento enfim a empresa vai o céu é o limite o pior cenário possível para quem não está alavancado é o que é IAZ então se eu parto do pressuposto por exemplo a exposição global que eu tenho 9 mil empresas ali que eu estou posicionado via ETF obviamente e eu estou participando de uma simetria positiva o melhor cenário ele me beneficia muito e o pior cenário ele não me prejudica tanto então a longo prazo fatalmente eu vou ser vencedor e aí olha que interessante essa metáfora a gente tem investidor A investidor B o investidor A ele é conservador ele é conservador ele não corre grandes riscos ele está aí numa exposição passiva investidor B ele é o stock picker ele é o sinistrão é o super gestor etc gestor twitteiro que eu não preciso citar nomes aqui e o que ele vai fazer? pois é o que ele vai fazer? ele vai já que nosso amigo aí citou a influencer que sugeriu o fundo imobiliário como reserva de emergência agora eu falei aqui do gestor twitteiro cujo nome também eu não vou revelar então o que acontece? o investidor A ele conseguiu mesmo sem prever o mercado mas por conta dessa abordagem mais conservadora eu vou arredondar os números para a conta ficar fácil ele conseguiu se preservar de uma queda do mercado aí vamos colocar de 50% se preveniu ali ficou no 0x0 parabéns o investidor B que é o sinistrão lá tomou 50% o que é o problema? depois de grandes quedas todo mundo sabe que o mercado fica vulnerável a altas em tese regra geral claro que tem exceções mas em tese ele fica vulnerável a altas uma queda de 50% ela exige um rendimento de 100% uma rentabilidade de 100% para voltar no 0x0 a gente não está nem falando aqui de perda inflacionária cambial a gente está falando só de termos nominais ok agora veja que interessante se essa alta de 100% ainda que ela não seja tão improvável ela vai simplesmente fazer o investidor B mais agressivo ficar no 0x0 a despeito da perda cambial da perda inflacionária o investidor A simplesmente estando exposto ao mercado e a essa alta que posterior se ele tiver exposto a essa alta de 50% aliás, de 100% ele simplesmente dobrou o patrimônio dele então veja que se a gente passa por exemplo uma perda que a gente verifica no Bitcoin de 80% de tempos em tempos e esses investidores A e B um vai ter multiplicado o patrimônio por 5 vezes ao passo que o outro vai estar no 0x0 então veja que o mercado é uma questão de que? de sobrevivência então o nosso foco não é simplesmente gerar alta e multiplicar o capital no curto prazo o nosso foco é sobreviver no curto prazo por quê? automaticamente estando expostos ao mercado da maneira correta a gente vai modificar nosso capital então eu não fico aqui tentando ah, eu vou agora me expor na parte longa porque eu vou fazer esse trade porque eu não sei o quê porque eu vi uma grega das opções eu sei é importante ok mas eu eu digo olha eu não sou melhor do que 90% dos gestores então assim quando eu assumo que eu não sou melhor e eu não vou falar vai que eu estou nos 10% não eu digo eu estou nos 90% então simplesmente o fato de eu estar exposto ao mercado no longo prazo vai multiplicar meu capital com essa abordagem mais como que eu digo mais conservadora então basicamente é isso é se expor de uma maneira global entender que existe essa questão do componente cambial quando a gente está no ETF global por exemplo a gente tem as moedas subjacentes vamos supor no ETF global hoje 60% do mercado ele tem a representatividade dos Estados Unidos se amanhã isso muda um tipo de ETF desse ele vai ser rebalanceado de maneira que o país preconderante vai passar até aquela concentração então quer dizer eu não estou simplesmente querendo prever o futuro falando agora eu vou socar Estados Unidos porque é aquele que no passado foi o pujante não sei até agora foi isso ok então assim infelizmente o brasileiro ele tem alguns erros conceituais que levam alguns riscos que eu gostaria de elencar aqui agora que assim vai de volta naquilo que a gente começou falando que mais importante que a probabilidade de materialização do risco é justamente o que o impacto que ele causa então o principal risco que eu vejo hoje para o investidor brasileiro até complementando aquela inteligente pergunta do Paulo que ele falou no sentido como o brasileiro deve se expor o risco hoje um dos mais relevantes que eu vejo hoje é o aumento de IOF por que eu vejo isso como um risco severo primeiro que ele pode partir simplesmente de um decreto presidencial então o aumento de alíquota do IOF ele pode partir aí simplesmente do decreto presidencial e a depender da alíquota que foi imposta no IOF a gente pode tornar praticamente inviável o investimento no exterior então veja que coisa mais triste é você ter o seu patrimônio você querer se expor no exterior e isso acontecer que isso se tornar economicamente inviável então isso é um risco muito grande por isso que eu falo não tem essa vou esperar o dólar olha existem maneiras a gente se proteger de uma eventual queda do dólar perante o real no médio prazo no curto prazo que pode acontecer existem maneiras da gente se proteger isso via uma exposição com ativos denominados em dólares o próprio EWZ não recomendo mas assim eu estou citando como exemplo então existem ativos brasileiros que são denominados em dólares e eles tem esse componente cambial que vai aliviar numa eventual queda do dólar no curto prazo mas o importante é o que? ter o seu patrimônio em outra jurisdição porque quando a gente tem aqui no Brasil a gente está sujeito a o que? risco regulatório esse é o maior risco do investimento brasileiro hoje que é o risco regulatório então o primeiro que eu numero é o do IOF porque ele não depende de aprovação de congresso de senado ele simplesmente pode derivar de um decreto presidencial e sob o pretexto de que? ah veja bem o dólar está subindo muito os ricos estão tirando o dinheiro do país e o país está empobrecendo porque os ricos estão investindo nos Estados Unidos então agora vamos taxar os ricos aumentando o IOF de quem investe no exterior então caso isso venha a acontecer não sei pode ser que seja essa a narrativa utilizada e vai lá no dia seguinte o seu IOF está valendo mais está com uma alíquota muito maior muito bom só dar um aviso para todo mundo a gente está gravando esse episódio aqui no dia 31 de janeiro vá que quando vá ao ar já tenha ocorrido alguma coisa então só para deixar bem claro esse mês para quem quem está nos ouvindo daqui a alguns anos dois mil e trinta e tantos a gente está vivendo o mês que durou oitenta e tantos dias eu acho que esse mês não termina nunca hoje é o último dia dele está acabando esse mês então finalmente está acabando uma pausa para um rápido anúncio está em dúvida de onde investir o seu dinheiro conheça a Propósito Capital empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas a Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual maior banco de investimento da América Latina eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores então caso você queira saber mais acesse tapadamanhovisível.com.br barra Propósito a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser voltamos ao episódio tu falaste muito bem deu uma baita aula sobre investimentos e dentro e dentro dela lá no início tu falaste sobre a cesta em países emergentes a gente fala muito aqui de investimento no Brasil investimentos nos Estados Unidos que são os mais simples mas como é que se como é que se posiciona como é que um brasileiro se posiciona em outros países emergentes e quais são esses países emergentes? Boa pergunta essa exposição eu não sugiro que seja feita de maneira individual primeiro por conta dos custos segundo por conta da viabilidade de ter que estender tempo com análise etc então qual que é a solução mais simples e elegante eu diria para fazer isso é via ETF então a gente hoje tem ETFs que eles simplesmente reúnem cestas de países emergentes e que nos permitem ter esse tipo de exposição então a gente tem ETF que é puramente de países emergentes e a gente tem ETF ainda que são de países emergentes ainda considerados em relação a fatores então por exemplo fator tamanho fator valor do velho invest então nessa cesta de países a gente pode encontrar o próprio Brasil a gente pode encontrar as vezes tem ETF que considera Coreia do Sul como emergente tem outros que não consideram tem ETF também que tem a China tem ETF que não tem então assim existem vários tipos de ETF que tem algumas divergências entre o que é o que não é emergente de maneira que o investidor tem aí uma vasta gama de opções para se posicionar não apenas na geografia propriamente dita a gente chama isso de geografia que vale até dizer aqui que a gente se separa em três geografias basicamente a primeira delas é o que? Estados Unidos propriamente dito justamente por conta da representatividade que ele tem no mercado acionado então ele representa 60% a gente tem ali uma exposição própria de Estados Unidos a segunda é de desenvolvidos fora Estados Unidos então a gente tira Estados Unidos e é demais desenvolvidos eminentemente Europa enfim a gente tem essa exposição e os emergentes e aí a gente tem Brasil a gente tem China África do Sul enfim vários países emergentes aí Rússia estava e não está mais? Pois é tem ETF que tinha Rússia tem ETF que não tem só que olha que interessante até essa pergunta ela é muito pertinente por causa disso olha só nessa exposição aí como ela é tão ampla e diversificada nesse momento que a gente teve aquele impacto considerável na Rússia com tanta sanção e tal olha que interessante o que aconteceu com os emergentes? Alguns deles no curto prazo subiram por quê? Porque as commodities subiram muito isso favorece os emergentes então o impacto negativo da Rússia devido a essa diversificação foi a penetralizada então essa é a magia da diversificação geográfica e quando a gente combina então diversificação geográfica com exposição de acordo com ciclos como eu disse sem viés direcional mas simplesmente colocando as chances da nossa boca e ainda com uma pitadinha de fatores porque até abro um parênteses aqui que não é o tema da live mas é porque para o nosso ouvinte aí leigo existem os fatores que basicamente significam o seguinte existem características específicas das ações que já existem estudos acadêmicos existem estudos com amplo respaldo estatístico que comprovam que eles tendem tendem a performar acima da média ora mais uma vez eu estou fazendo o que? colocando a chance a meu favor em vez de escolher não, eu vou comprar aqui Magalu a nova Magalu porque vai bombar não, eu estou me expondo a um fator que é empiricamente é estatisticamente academicamente comprovado que performa acima da média mas isso em que? no âmbito de várias ações então eu não estou assumindo que eu vou ser o novo Warren Buffett por exemplo se o Warren Buffett fosse venezuelano e se ele fosse argentino infelizmente não teria aí o mesmo sucesso se fosse brasileiro ele teria feito concurso público isso é batata isso é batata não teria empreendido não mesmo seria concursista não é uma crítica específica não, não não é uma crítica específica mas os concursos sugam os melhores cérebros do Brasil isso é dado isso não tem nem só uma dúvida sobre ETF tu falaste então sobre a minha resposta era ETF para um brasileiro se posicionar em ETF ele tem que ir pelo mercado americano ele não vai por uma corretora brasileira ou vai numa corretora brasileira que acessa mercado americano eu acho que você está lendo a minha mente porque você já emendou no próximo assunto que eu ia falar que é o nosso risco que é uma extensão do risco regulatório que a gente vai falar agora é do risco de restrição cambial então existe uma brincadeirinha no Brasil aí que fica falando BDR para cá BRDR para lá e vem o politicamente correto e vem essas influências aí que já foram citadas e vem o que é o grande problema eu me sinto no dever fiduciário de fazer esse comentário aqui agora infelizmente a barreira de entrada hoje para criar um fiduciário bom é muito baixa é isso aí pois é então assim infelizmente a barreira de entrada é muito baixa qualquer um cria um site do Instagram e sai reproduzindo ali o que ele lê na InfoMoney entre outros veículos nem sei se pode citar marcas aqui peço desculpa vou falar vou falar foi só um exemplo da grande mídia sem nenhuma crítica específica então hoje o pessoal vai reproduzir no que lê sem ter ali um certo senso crítico e até mesmo essa base conceitual que é tão importante então por que eu estou dizendo isso infelizmente quando a gente parte dessa questão aí de falar BDR não sei o que é investir no exterior não é por que que não é olha o que aconteceu na Argentina a gente teve lá a questão do descontrole cambial tal etc então assim futuramente eu sei que hoje a gente tem a questão lá do caminho flutuante flutuante sujo etc mas vamos supor que a gente sabe vamos supor não a gente sabe que no Brasil até o passado em cerro então se a lei prevê uma coisa hoje amanhã não necessariamente essa coisa vai ser cumprida ou não necessariamente essa lei vai estar em vigor então primeiro o pressuposto é esse então a partir daí a gente tem o seguinte imagina que a gente está numa crise absurda enfim a recessão global explodiu etc tudo deu errado enfim o que pode acontecer essa questão do IOF é uma questão aí de forma muito feliz você mencionou a data mais uma vez eu reitero aqui 31 de janeiro de 2023 ainda não estamos nessa realidade mas então isso é um risco agora o outro risco é o seguinte vamos supor que agora fala assim olha atenção vamos controlar o câmbio o câmbio está subindo muito o câmbio malvadão agora o câmbio vai ser 5 reais 1 dólar é 5 reais a gente ainda fez isso o que aconteceu agora a gente tem lá o dólar blue tem dólares truqueticos agora ponte play dólar não sei o que enfim a realidade é muito simples o mercado é soberano meu amigo não é assim como eu tenho humildade de falar que eu não estou nos 10% dos felizados lá que superam o mercado da mesma maneira não é não é um governo que vai ditar o que o mercado tem que fazer então assim como não existe tabelamento de preço não pode haver tabelamento de preço ele jamais será uma solução isso é válido para o câmbio também afinal de contas essa questão de fixar câmbio é tabelar preço de câmbio então e por que que tabelar é errado por que que não funciona por uma questão muito simples o mercado a lei precípua da economia é o que? oferta e demanda então se eu simplesmente digo olha a partir de agora um exemplo muito simples que qualquer semelhança com o nosso vizinho venezuelano é mera coincidência se eu falar o seguinte olha a partir de agora o preço da pasta de dente ele vai ser 1 real só que aí vamos supor que a gente está numa situação que olha que legal todo mundo agora pode comprar pasta de dente o que vai acontecer? a demanda aumenta muito e o produtor eventualmente ele não tem condição de produzir naquela medida que está sendo demandada então ele precisa de que? precisa de investir aumentar a produtividade e consequentemente pode ser o que? que o custo dele aumente então se ele não aumenta o preço na medida que ele precisa para oferir o lucro e na verdade manter a atividade produtiva dele o que vai acontecer? ele não tem símbolo para produzir ele simplesmente não vai produzir então quando ele deixa de produzir o que vai acontecer? vai esvaziar a prateleira simples assim então nos estabela preço preço disparou ok mas é isso que regula o mercado porque o preço simplesmente é o que? é um mensageiro da economia então quando o preço da subindo quer dizer ele está oferecendo um preço maior para quem? para quem quer produzir um prêmio maior para quem quer produzir vai lá colher essa recompensa esse prêmio e consequentemente o que? equilibrar o mercado assim foi com o álcool em gel no começo da pandemia preço disparou muita gente começou a produzir o que aconteceu? equilibrou o preço se tivesse tabelado o preço simplesmente assumir o álcool em gel no mercado então feito esse parênteses o que acontece na Argentina? fixaram lá o câmbio ok definiu beleza então o câmbio do governo é esse aqui só que o dólar blue o câmbio paralelo que é o que realmente é precificado no mercado hoje é quase o dobro na verdade já passou do dobro sim essa é a consequência muito simples o que é o BDR então? nada mais é quando a gente tem o BDR adivinha o que aconteceria nesse caso aí vai seguir a cotação do governo meu amigo então infelizmente a gente sofreu uma deterioração cambial porque não conhecia o princípio básico não conhecia essa questão do risco regulatório achava que estava investindo no exterior quando na verdade que o BDR nada mais é que um recibo então ah pode ser convertido tá vai ser convertido na medida do dólar que é precificado pelo governo simples assim né então é uma consequência muito grave porque isso em ocorrendo isso e havia uma perda patrimonial em termos cambiais absurda e aí vale o adendo aqui que na Argentina por exemplo eles limitaram a compra de dólares a 200 dólares mensais isso é uma violência contra o patrimônio das pessoas isso é um confisco isso é um confisco porque mesmo aqueles que tem condições não podem dolarizar ele tem um limite de 200 dólares mensal isso é um absurdo então imagine os senhores aí que a gente está numa situação dessa que sequer pode dolarizar então volta ao que eu disse do IOF não é questão da probabilidade de materialização desse risco mas do impacto então é um risco que nós não devemos aceitar e dessa maneira a gente deve se preparar para ele independente da probabilidade de ocorrência né então respondendo aí a forma de se expor adequada é via corretora americana por quê? para se proteger do risco regulatório então como eu disse não é recomendação eu evito ficar citando um nome específico de ativos mas a gente tem ETFs aí do tipo IAMG DGS vários ETFs aí que nos proporcionam essa exposição emergente ou seja dólar caiu aí perante o real no curto prazo eles vão ali aumentar seu número de dólares então seu patrimônio tá tranquilo tá seguro né e um país aí de economia consolidada isso que eu nem tô falando de estruturas offshore como a trust enfim né então assim a fórmula correta de investir no exterior é manter o dinheiro fora do Brasil tá não é comprando BDR até existe tá até existe opções mas não é essa simplesmente por quê? por conta do risco regulatório que infelizmente ele é negligenciado no Brasil muito boa só mais uma coisa sobre ações brasileiras assim que tu falaste lá em alguma resposta que a bolsa brasileira tá quatro vezes o EBITDA né o que que isso quer dizer isso é barato isso é caro ou por que essa sinalização porque eu acho que é um bom sinal assim pra quem quer tomar posição em Brasil o que que acontece sempre que a gente pensa né no investimento obviamente o que nos causa o interesse de fazer esse investimento é o quê? é o que que a gente ganha qual o retorno que a gente tem e existem várias formas da gente mensurar né esse provável esse possível retorno uma delas é quando a gente analisa os múltiplos né que são algumas fraçõezinhas digamos assim que a gente a gente monta que quando a gente fala por exemplo assim a gente tem uma métrica que tá negociando x vezes o EBITDA né o que que é EBITDA né nada mais é que uma sigla né que ela deriva lá de earn before inter-extext amortization então é o lucro operacional a grosso modo né que é o lucro antes dos impostos depreciação amortização então é o lucro operacional né quanto que aquela atividade ali né a despeito dos custos quanto que retorna ali pro investidor então eu tenho que comparar esse retorno com o quê? com o que eu tô investindo então eu pra mensurar minha rentabilidade eu tenho que saber né diante daquilo que eu tô investindo quanto que retorna pra mim então se isso tem essa fração ela quanto menor for mais interessante por quê? porque se a gente tem lá né por exemplo é ver que é o enterprise value é uma metáfora até que a gente tá comparando quando a gente fala de um índice né que seria o valor de uma empresa a gente tá falando do valor do índice então se eu tô comparando o valor de uma empresa com o que ela gera de caixa ora se tá no denominador um número que né tá crescendo em tese né o resultado da fração tá diminuindo né mantido constante o numerador então quer dizer esse 4,5 né ele vem consideradamente a média histórica ele vem aí abaixo da média então é um número muito pequeno em tese a bolsa tá barata ela tá com prêmio de risco também muito alto ou seja o investidor que se expõe à bolsa brasileira ele tá sendo recompensado esse é o motivo pelo qual por exemplo eu não zero minha posição no Brasil quem sou eu pra dizer diante de todo esse cenário que já é conhecido que aquele gestor que tá nos 10% que eu verdade seja dito vocês sabem muito bem disso que na pandemia teve fundo grande sendo estopado em juros em câmbio né e em ações fundo grande tudo bem que por força aí de estatuto por força aí de considerar risco como volatilidade pregressa enfim não vou entrar no mérito mas assim quem sou eu pra dizer que eu não tô nesse 10% então em vez de tomar uma aposta direcional olha eu conheço a natureza desse ativo olha eu vejo um animal ali selvagem eu sei que o comportamento dele vai ser esse por que eu vou lá brincar com ele de uma forma desprotegida eu vou lá provocar esse animal não eu simplesmente vou agir partindo ali da regra desse princípio fundamental que é o comportamento de cada classe de ativo que é o comportamento do ciclo então eu não desconsidero minha posição no Brasil óbvio ela é reduzida por que ela é reduzida nesse momento? porque simplesmente tô colocando a chance a meu favor mas pode ser que eu erre no timing e ainda assim eu sou beneficiado e aí eu volto naquela conversa e eu sei o investidor eu tenho rendimento medíocre entre aspas porque o medíocre ele tem a ver com a média só que a média tá acima de 90% dos investidores olha que interessante né? então eu prefiro aí ter essa abordagem mais conservadora né? só que eu vou dosando as exposições conforme o cenário e aí automaticamente isso me força a comprar na baixa e vender na alta por que? se eu estabeleço uma porcentagem específica de exposição e o mercado continua caindo eu vou comprando o que? pra retomar aquela posição então a própria força do mercado faz com que eu aumente meu patrimônio olha que interessante né? quando eu vou fazendo essa questão do rebalanceamento a própria força do mercado vai fazer eu comprar quando ele diminui ele aumenta a expectativa de retorno porque nada mais é isso quando o mercado ele tá caindo mantidas os setteres páregos mantidas as condições constantes ele tá aumentando a expectativa de retorno então eu tô aumentando o que? a minha quantidade de ativos ao passo que quando ele sobe muito e eu tenho uma porcentagem baixa pré-definida eu tô diminuindo meu risco justamente porque ele tá diminuindo a expectativa de retorno do futuro então veja que eu não tenho opinião a pior característica do investidor é ter opinião ele não tem que ter opinião ele não tem que achar nada ele tem que seguir o que ele tá vendo? olha a temperatura da economia desse organismo vivo como é que tá? tá com febre? como é que tá os sinais vitais? então ele olha tá desse jeito pode ser covid pode ser isso pode ser aquilo então a gente vai acompanhando ali e eu não vou chegar olha pro cara e fala isso aí é covid não sei o que toma aí o paracetamol hoje no brasileiro é isso simplesmente ele confunde o diagnóstico ele confunde o remédio tá tudo errado tá tudo errado a gente vê outro dia em reserva de emergência crédito privado usando fundo de investimento usando crédito privado recomendado como reserva de emergência que é o caso do Bank lá isso é um crime quanto investidor isso é muito triste isso é muito triste mas essa esse investimento que tu tá fazendo tu tá dividindo então as classes de ativos e distribuindo o percentual de alocação de acordo com elas né e a partir disso então conforme anda pra um lado o mercado subiu digamos determinada classe de ativo e ela aumentou a tua exposição naquilo em relação ao que tu tinha de percentual tu vai vender aquela classe de ativo pra compor de volta mas isso é as próprias classes de ativo elas permanecendo as mesmas e eu vou dar um exemplo entrando aí na parte final que é criptomoedas tu falou até queria ver se tu tem opiniões sobre outras criptomoedas fora bitcoin porque eu sou bitcoiner a gente fala bastante de bitcoin aqui no podcast e o bitcoin é visto como classe de ativo de risco por aqueles que especialmente mercado americano e tal eu não enxerro como risco porque volatilidade pra mim é diferente de risco eu não queria te ouvir sobre isso e eu enxerro como a coisa mais segura que eu posso ter porque o bitcoin que eu tenho é mais seguro do que o investimento na americana ou qualquer outro negócio desses então a questão é se o bitcoin subir e acredito eu vai subir no futuro bastante tipo eu não pretendo vender meus bitcoins pra comprar a ação brasileira entendeu acho que não faz nenhum sentido até porque tem uma questão aí de investimento em algo que é finito e verdadeiramente escasso versus coisas que se muita demanda aumenta a produção como é que tu enxerga esse investimento específico com essa tua tese veja bem no ciclo econômico totalmente pertinente e tanto que eu digo assim o bitcoin ele é uma coisa tão incrível que assim eu não sou maximalista eu não sou daquele tipo que ah vende tudo coloca o bitcoin mas eu entendo que assim é é uma classe de ativo fundamental pra estar exposto tá eu não vou aqui né agir daquele politicamente correto e ver ah veja bem seu perfil de risco tem que ter tem que ter não só por a questão do investimento como uma questão também fundamental toda essa questão que eu tô dizendo agora de filosofia de investimento de princípios né ela também é verificada do bitcoin porque a gente tá falando ali de uma coisa que o estado não põe a mão isso é muito importante imagine você por exemplo daqui um tempo você tem aqui né seu podcast etc conteúdo riquíssimo mas vai que você tem uma opinião ali que não tá de acordo com o governo da situação e ele fala olha só a partir de agora sai uma ordem judicial aqui né tem uma coisa que se chama basta injúdio então um clique já citamos já citamos aqui um careca e um clique entendeu vou entrar no mérito né de pessoas específicas mas assim um clique pode simplesmente promover uma constrição dos seus bens de forma ampla e irrestrita tudo que tiver no seu CPF isso é um absurdo eventualmente por conta de uma opinião que você tem né então assim às vezes sem até mesmo vamos supor que você tem uma opinião ali você disse aquilo essa medida pode ocorrer sem antes que você tenha conhecimento do processo sem que seu advogado possa oferecer para defesa contraditória né enfim direito constitucional mas então eu quero dizer o seguinte contra esse tipo de arbitrariedade do estado você tem o bitcoin que não só tá não só te protege dessa questão aí que existe um livro muito interessante né que é o que o governo fez com o nosso dinheiro né Murray Ruffler então assim que é maravilhoso é um livro que tem uma base conceitual ali que se os governos fossem bem intencionados né de modo geral e lessem esse livro a gente teria praticamente aí a paraceia porque só de dominar a questão da inflação né o que causa inflação e o que combate acabou né mas então o que eu quero dizer com isso a gente tá protegido de moeda fiduciária no sentido que ela tem aquela expansão absurda né impressão sem limites inclusive outra coisa que eu deveria ter dito antes tô lembrando aqui agora que muito me causou espanto quando veio eu não sei se os senhores conseguiram ler na época o texto da PEC de transição evocando lá a questão da da teoria monetária moderna que é um absurdo aquilo que simplesmente diz que o Estado né a grosso modo né de maneira resumida pode imprimir dinheiro à vontade porque ele é o detentor do poder de imprimir moeda e que isso aí ele vai ser o indutor da economia assim uma coisa que me causou tanto espanto que assim parece os caras tão de brincadeira isso aqui é fake isso aqui é meme e quando na verdade não sei se acreditam de fato nisso né mas só o fato de ter utilizado um conceito tão equivocado é muito preocupante né então se a gente tem de uma maneira bem simples tá não vou entrar aqui em análise de on-chain olha só de uma maneira muito simples a gente tem um ativo que ele é escasso tá que ele é negociado globalmente que ele simplesmente não pode sofrer medidas de constrição né obviamente desde que você armazene ali na sua rádio wallet não deixe ninguém em exchange mas então é uma verdadeira reserva de valor então muita gente fala ah mas eu vou na atividade não sei o que a galera olha o curto prazo então olha o histórico do bitcoin e o desempenho sobre qualquer classe de ativo né então assim primeiro ponto tá é a questão aí da não intervenção do estado né que a gente fala é tirar o Brasil do seu dinheiro né nem tirar o dinheiro do Brasil como já foi dito é você tirar o Brasil do seu dinheiro tirar o estado do seu dinheiro então a partir do momento que a gente tem um problema muito grave aqui né isso já aconteceu na Argentina já aconteceu na Venezuela a contação do bitcoin explode por quê porque justamente ele não pode sofrer nenhum tipo de arbitralidade medido de construção então a parte fundamental é essa a parte financeira por óbvio se a gente tem a moeda fiduciária né perdendo valor sendo emitido aumentando a base monetária absurdamente Estados Unidos aí praticamente dobrou a base monetária depois da pandemia então assim a gente tá falando nem só do real né só que a diferença obviamente o dólar ele tem uma demanda global né a maioria esmagadora das dívidas são denominadas em dólares motivo pelo qual a inflação dele tende a ser muito mais reduzida mas voltando a nossa situação aqui da criptomoeda então quer dizer se eu tenho do lado a moeda fiduciária é emitida sem limite e pela lei da oferta demandas a gente tem muita moeda muita oferta naturalmente ela vai se desvalorizar e a gente tem ali o bitcoin né cujo o número lá em 2140 né vai ser 21 milhões quer dizer automaticamente ela é escasso isso é um princípio básico né a gente vê por que imóvel né tende não é uma regra mas tende a se valorizar porque ele é escasso aquele imóvel ali né a despeito das ilusões do metaverso aí ele tem ali a escassez dele aquele imóvel naquela coordenada geográfica só existe ali então o dinheiro vai perdendo valor mas o imóvel quer dizer ainda que ele mantenha seu valor real digamos assim né quer dizer o que ele vai valer o que mais dinheiros que perderam valor então por uma questão simples só que a gente tem também a questão das altcoins então as altcoins né a começar pela Ethereum né tem várias pronúncias aí não sei qual é a correta mas aquela que vessa sobre contatos inteligentes né smart contracts ela é uma parte muito interessante porque eu vejo não só essa questão aí que a gente trata do Bitcoin desses princípios fundamentais aí da não intervenção do Estado como ela vai um pouco além porque quando a gente fala em smart contracts contratos inteligentes a gente está numa situação que por exemplo uma coisa deprimente hoje você chegar no cartório tem que pagar pra alguém que diz ser a tal fé pública dizer que você é você isso é um absurdo né eu sei que garante segurança jurídica eu sei que tudo bem é o nosso ordenamento jurídico mas é um absurdo a gente em 2023 né onde a gente tem as redes teorais né inteligência artificial olha que esse chat GPT aí que tá né um negócio muito interessante a gente tem que pagar pra outro ser humano dizer que você é você isso é um absurdo né entre outras várias transações quando a gente tem é um contrato inteligente que por força matemática comprova isso numa blockchain né isso é muito interessante isso é muito interessante uma solução matemática com um problema real né mas a o problema do Ethereum que o Ethereum a quantidade de Ethereum quanto a fundação Ethereum você quer sim sim a questão financeira dele o Bitcoin ele é muito mais interessante por conta dessa escassez tá o Ethereum ainda tem outra outra implicação agora tá que ele mudou né a questão lá da segurança dele antes era a prova de trabalho né agora a prova de participação né proof of stake isso é um grande problema porque o Estado pode simplesmente adquirir grande quantidade de moeda e se tornar o dono do Ethereum por exemplo entre aspas tá isso já não é isso já não é se já não é é lógico muito interessante isso aí que você disse porque se já não é porque naturalmente ele não ia anunciar isso né então realmente se já não é tá então em termos financeiros não é grandes coisas mas assim em termos de utilidade tá ele tem sim essa sua utilidade muito embora também essa questão aí de contratos inteligentes também possa ser implementada no Bitcoin né e a gente tem várias outras criptomoedas que a gente tá falando aí de web 3.0 né quando o usuário da internet ele passa a ser protagonista daquilo né ele passa a participar dos lucros né eu entendo que a sua a sua avançada audiência aí eu entendo Oi muita reticência com isso Bruno porque todas essas outras cripto elas são tipo aquele token da FTT lá da FTX tipo o cara criou o negócio botou na outra na outra corretora exigia que as outras corretoras comprassem dele pra ele poder botar elas no negócio e era tudo ar quente não tinha nada de substância ali na prática o que faltou lá vou botar nas show notes o que faltou ao fazerem o balanço da enfim do cadáver da FTX descobriram que faltava uns 80 mil bitcoins ou seja ele tava vendendo bitcoin de papel que é isso é o problema todo o resto fiat cripto é tudo manipulável a única coisa que é verdadeiramente escassa é bitcoin e daí é por isso que eu fico na dúvida porque eu comprei contra o ciclo eu fiz certamente peguei um preço médio muito ruim em certo lado eu faço compra recorrente né então eu pego um preço médio longo prazo eu devo sair bem mas tipo eu comprei com outro ciclo porque eu não consigo entender a lógica de investir em algo que não é verdadeiramente escasso e que é manipulável e é por isso que eu acho bem interessante o que tu fala o Júlio investe em ações eu acho eu acho legal mas eu a proposta de valor do bitcoin eu acho que é insuperável e é isso que eu queria entender por que não comprar só bitcoin só porque vai cair a volatilidade vai cair o preço então eu diria o seguinte majoritariamente e aí a gente tá falando ali no mínimo de 70 ou 80% da posição em bitcoin isso aí é negociável quando a gente fala de todas as utilidades e tudo mais que as altcoins elas podem ter de um lado realmente elas podem ter essas utilidades aí contratos inteligentes e tudo mais só que de outro isso que você falou também é bem verdadeiro por que? na maioria dos casos a gente tá falando não só de ativos que não são escassos mas ativos que são centralizados isso é um problema muito grave por que? porque ele tá simplesmente te expondo a sanção estatal porque a partir do momento que você tem uma empresa ali por trás disso você pode sofrer qualquer tipo de constrição qualquer tipo de de medida ali né arbitrária tá então eu concordo muito nesse sentido mas a única coisa que justifica a exposição eventualmente é pura e meramente especulativa tá por que? porque ele tende né ele tem algumas infelizmente na maioria dos casos são narrativas né de geração de valor por conta da utilidade tá mas no final do dia tá o que realmente garante pra gente todos esses princípios aí é o próprio Bitcoin pela simples razão de que hoje ele é a maior rede do mundo com a maior força computacional do mundo né a maior blockchain do mundo com a maior força computacional então assim nem que o Estado queira ele pode fazer alguma coisa assim como a China já tentou né e não conseguiu agora as outras altcoins pode ser que dê errado por causa disso mas no médio ou no prazo no curto prazo a gente tem o que? essa exposição aí cíclica por exemplo o Bitcoin tá num tá numa fase de capitulação então ok a gente vai obviamente né aumentar a nossa exposição assim como foi feito eu tenho um canal no Telegram que eu gostei de criar esse canal pelo seguinte eu deixo tudo registrado lá então aí agora igual esse negócio do IOF aqui inclusive eu já falei lá depois acontece ah agora não sei o que engenheiro de obra feita não tá lá tá registrado então assim eu gosto de deixar essas expressões registradas porque depois que a coisa acontece tem que fazer né então no ciclo quando a gente tem um Bitcoin capitulado é a altcoin eu vejo como se fosse uma small cap não é aquela coisa que a gente vai fazer buy and hold mas a gente vai especular porque é o seguinte a expectativa de retorno aumenta muito então assim ela tem ela tende ela tende a ter um beta elevado ou seja o mercado sobe elas sobem muito mais e de maneira que a gente se beneficia financeiramente tá mas pra carregar pro longo prazo realmente esse aspecto aí que você abordou ele não tem ali uma uma justificativa contrária pra você não veja bem porque o Bitcoin ele é a rede mais forte é a blockchain mais forte do mundo e é o único que é é o único que é verdadeiramente escasso as outras não são é verdadeiramente escasso verdadeiramente escasso e descentralizado tá exato e descentralizado porque tem a questão lá que falam agora das DAO né que é as organizações automatizadas descentralizadas vamos ver até que ponto né porque a gente pode ter aí ela é descentralizada mas ela tá sujeita aqui a conflitos de interesse e quem quer quem diz que você não pode manipular ou pagar alguma vantagem financeira aí pra aqueles que fazem a votação e aí e direcionar a votação é pra onde você quer né então realmente a gente volta a esse essa questão do Bitcoin então por isso que não é por acaso não é por acaso que o Bitcoin ele tem o market cap que ele tem e a razão pela qual ele tem que ser uma exposição majoritária na nossa carteira né e quando a gente fala de altcoin é meramente especulativo uma pausa para um rápido anúncio você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos então conheça o projeto do Concierge Bitcoin esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar armazenar e transferir de forma individual e segura explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema compre conosco e aprenda a usar a CodeCard a melhor hardware wallet do mercado acesse tapadamanvisível.com.br barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais voltamos para o episódio excelente explicação nós temos os nossos patrões aqui que são os membros da nossa comunidade que pagam um pouquinho a mais para poder fazer perguntas para os nossos convidados nós temos uma pergunta aqui do Winston de Barba é um assunto que a gente já falou aqui no decorrer do episódio mas só para passar a régua aqui devo tirar meu dinheiro do Brasil e colocar onde que país você apostaria e que tipo de ativo tu já respondeu mas caso queira dar mais uma especificada essa pergunta ela é muito recorrente e eu entendo a razão de ser porque quando a pessoa começa a assimilar começa a compreender esses conceitos fundamentais que a gente está abordando aqui ela fala caramba eu estou investindo todo o patrimônio o patrimônio de uma vida inteira em um mercado que representa 1% do mercado global sujeito a infinitas arbitrariedades sujeito a ingerências enfim então a tendência natural é que o investidor queira internacionalizar todo o seu patrimônio só que a gente tem que entender o seguinte primeiro ponto lembrar mais uma vez os conceitos de escala de tempo está curto médio de novo prazo pode ser que você envie todo o seu patrimônio em dólar amanhã e o dólar caia lá para 4,90 no curto prazo e aí fala nossa agir errado etc não o que tem que ser feito é vai dolarizando gradualmente ou na velocidade que se sentir confortável a respeito desse efeito psicológico mas tenha em mente que a sua exposição tem que ser global então eu até não gosto de usar essa exposição essa palavra apostar por quê? porque a gente tem que simplesmente dizer eu vou colocar a chance ao meu favor e não vou apostar então eu colocar a chance ao meu favor é ter uma exposição 50% global e os outros 50% dividido entre as três geografias muito embora a gente vai ter aí uma sobreposição nos Estados Unidos mas entre as três geografias e entre os fatores não esquecendo criptomoeda o próprio caixa em dólar porque cash stress já se provou que é uma frase equivocada então quem sou eu para dizer que é equivocado mas assim já se provou que o caixa ele tem que é a opcionalidade ele tem sua utilidade justamente em eventos que não podemos prever a gente tem um preste para o mercado quem não gostaria de ter um caixa e hoje a gente tem a opção de investimentos muito seguros nos Estados Unidos que dada a alta dos juros remuneram o caixa como se fosse o pós-fixado aqui então faz sentido ter uma certa medida de caixa então enfim resumindo é uma exposição global sem acertar timing mas entendendo a filosofia estar exposto globalmente com grande parte do seu patrimônio sob jurisdição americana ou qualquer outro país de economia consolidada e confiável evitando risco regulatório isso não significa ter 100% do dólar quando você tem ativos globais você está exposto a várias moedas então é essa a intenção não escolher um país específico que até mesmo aqueles que escolhem os Estados Unidos que hoje são o preponderante pode ser que lá na frente o cenário muda então a gente não paga para ver a gente simplesmente coloca a chance da nossa família muito bom que legal Bruno baita papo e assim eu vou ouvir com calma se precisar de ler acho que tu deu um manual de como se posicionar de como administrar risco bem legal mesmo considerações sinais e dica de livro eu já tenho anotado aqui mas para a nossa audiência está situado com certeza as considerações sinais que eu faço até fazendo um grande apanhado de tudo que a gente conversou aqui é que a gente simplesmente como tudo na vida a gente tem que colocar a chance no nosso favor então eu gosto muito das comparações quando a gente fala de ter uma vida saudável por exemplo ter hábitos saudáveis não significa necessariamente que a gente vai viver até os 120 anos mas significa que a gente está fazendo o que a gente pode dentro das nossas possibilidades para ter um resultado melhor assim é com o investimento então como eu disse a economia é um organismo vivo que é dinâmico está o tempo todo ali mudando premissas mudam regras mudam leis mudam então assim o que a gente pode fazer simplesmente conhecer os princípios básicos conhecer o comportamento do ciclo econômico conhecer o comportamento de cada classe de ativo isso é mandatório isso aí que vai fazer a diferença por exemplo se a gente não está exposto no fundo tido como reserva de emergência que tem crédito privado na composição então se eu sei a natureza do ativo eu sei que isso está errado entre outros vários exemplos usar o imobiliário como reserva de emergência se expor grande parte de patrimoniações específicas por melhores que sejam dos seus balanços então se eu sei ali essas questões conceituais isso aí é estudo isso aí é técnica se eu sei as questões conceituais tanto em termos macroeconômicos e suas variáveis quanto em termos dos ativos eu vou fazer uma exposição ampla diversificada buscando aí ser conservador nos meus investimentos e simplesmente o que? me preservar a filosofia de investimento é se preservar o próprio Warren Buffett ele diz a primeira regra é não perca dinheiro a segunda regra não perca dinheiro então não esqueça a primeira se eu não me engano então assim é basicamente sobre isso preservação de capital essa tem que ser a mentalidade do investidor esse tem que ser o objetivo do investidor é claro que no longo prazo todo mundo gostaria de enriquecer no curto prazo é fato mas o que enriquece de fato no curto prazo é empreendedorismo é aí alguma atividade que se desenvolva ali que gere o valor absurdo para o maior número de pessoas possíveis no menor tempo possível então é isso que enriquece no curto prazo agora investimento é médio e longo prazo desde que saiba jogar o jogo no curto prazo é preservar o capital então com a mentalidade correta e com a abordagem adequada sobretudo no que diz respeito a esses fundamentos não tem como dar errado então a minha mensagem é basicamente isso melhorar a base conceitual não se achar melhor com os outros não se achar é melhor que o mercado e simplesmente ter a mentalidade de se preservar de se preservar porque assim naturalmente você vai multiplicar o seu capital no médio e longo prazo os livros que eu indico e que vai ao encontro disso que eu estou mencionando aqui o primeiro deles é esse é o que o governo fez com o nosso dinheiro do Huffberg porque ele aponta esses aspectos conceituais esses aspectos aí que é inflação qual que é a real causa da inflação porque o Estado ele é tão teletério para o dinheiro para o poder de compra por conta de suas medidas que são em grande espectro inflacionárias então ele explica muito bem essa base conceitual que o investidor tem que saber e outro livro bem interessante também é Dominando o Ciclo de Mercado do Howard Marks então é um livro muito interessante que eu acho que assim todo investidor tem que ler então é basicamente isso mais uma vez aqui eu agradeço esse bate-papo tão interessante essa nossa conversa e a oportunidade de estar levando a palavra aqui para os seus ouvintes sua qualificada audiência sobre essas questões macroeconômicas essas intervenções infelizmente muito deletérias do Estado e o que pode estar convido aqui no Brasil infelizmente a gente não sabe a probabilidade de materialização desses riscos mas é o que eu disse a gente age com base no impacto sendo um impacto severo a gente trata de tomar as medidas para não estarmos expostos ao risco de ruína é basicamente isso legal fala nas suas redes para o pessoal saber onde é que te seguem bom basicamente eu tenho o Instagram doutrina financeira arroba doutrina financeira o pessoal está criando bastante fake só existe esse doutrina financeira não tem underline não tem letra repetida arroba doutrina financeira e eu tenho também esse canal no Telegram ele vai estar lá no link da bio ele tem lá no link da bio e ele é onde eu faço esse diário ele tem um conteúdo muito robusto ele tem um conteúdo muito robusto lá em termos de fundamento em termos dessa análise macroeconômica felizmente desde lá da pandemia quando eu criei a tese a gente estava lá da tese do pulo do gato corto que era essa recuperação de curto prazo está tudo lá fundamentado e eu digo felizmente porque a gente vem aí tendo esse acerto não querendo me gabar etc mas no sentido de que a gente vem mostrando que quando a gente conhece o conceito não é que a gente ativa o futuro mas a gente consegue se proteger do pior então a gente não tem aquela rentabilidade de milhares por cento mas a gente se protege do pior e cumpre esse propósito que eu estou falando aqui de preservação de capital para multiplicação no médio prazo eu tenho também então uma empresa que ela trabalha com consultoria trabalha com mentoria parte educacional parte de estruturação offshore para quem tem interesse e também publicações financeiras essas informações para quem quiser está no canal do Telegram e também no meu Instagram que eu divulgo diariamente coisas nesse nesses temas aqui que a gente abordou hoje tá então basicamente isso bem legal sigam ele estará todos os links das nossas show notes do episódio lá no nosso site todos os links então os links verdadeiros estão lá querem validar o link está lá no nosso site e os livros né Júlio os links para os livros da Amazon para comprar com desconto desconto não com a gente ganhando rebatezinho mas lá tem vai ter esses dois livros recomendados pelo Bruno Bruno muito obrigado e tem só só uma coisa né sobre o livro que tu indicaste o que o governo fez com o nosso dinheiro nós temos um episódio lá no início do nosso podcast o episódio 13 então quem está terminando agora aqui vai lá ouvir esse episódio era um pouco diferente o jeito que a gente produzia os episódios mas vão lá ouçam a gente faz a gente analisa todo esse livro que foi o primeiro livro que a gente analisou num episódio porque é um livro muito importante mesmo é isso aí Bruno muito obrigado parabéns pelo trabalho é isso aí até mais forte abraço abraço tchau até mais tchau tchau